Aqui, pessoal, mais um pouquinho da trilha, Itapsuma. Você não pode perder! Perder! Neste domingo, dia 29 de maio, a quinta etapa Itapsuma Unidos pela Bike 2022. Serão 32KM de muita emoção. Prepare sua bike e venha participar. A concentração será às 6 horas da manhã na Academia do Loteamento Terra Norte. A inscrição será 1KM de alimento não perecível. Teremos café da manhã, 3 pontos de apoio, apoio mecânico, carro de apoio, bombeiro civil, carro pipa e lembrança de participação. Você, amante da bike, venha pedalar conosco na quinta etapa Itapsuma Unidos pela Bike 2022. Será neste domingo, dia 29 de maio, concentração às 6 horas da manhã na Academia do Loteamento Terra Norte. Inscrição, 1KM de alimento não perecível. Realização, equipe, amantes da trilha. Apoio, Prefeitura da Itapsuma, comunidade da graça Itapsuma. Equipe, os coragens. Equipe, pedal em ação. As férias do pedal e equipe, as que pedalam. O destino navio, promissora, decepção aos poucos. O destino navio. É a finora, mantém. Esse больше o próximoduo.